Música Você junto comigo vai conhecer a história de uma das mulheres mais famosas e fabulosas do Piauí Essa mulher nos anos 60, no final dos anos 60, ela saiu do Piauí e foi para o Rio de Janeiro E lá ela conseguiu fazer grande sucesso As suas músicas eram paradas de sucesso nacional Olha quem é essa mulher que eu recebo aqui, a nossa querida Lena Rui Se chegou num dia a cidade, se chegou num dia a cidade Se chegou num dia me arranco no outro E se eu me perder na Alcatarineta, eu vou, eu mato Conta pra gente, começa a contar a tua vida pro meu telespectador Quando eu cheguei no Brasinha, eu sofri uma barra muito violeta Porque a sociedade não aceitava que uma cantora de uma família classe média Fosse cantar na noite, não sei o que Eu era casada com o guitarrista do Brasinha Eu cheguei pra ele e disse, vamos tentar a sorte do Rio de Janeiro Porque eu me magoava ver o Piauí ser debaçado Visite o Piauí antes que acabe Antes que acabe A bandeira do Piauí é o coro de bode Eu disse, eu vou mostrar, eu vou mostrar aqui lá Aqui tem artista E nós vamos lá Aí meu marido disse assim, eu não vou, se você quiser ir vá Mas eu vou, vamos separar Cheguei no Rio de Janeiro com a Wanda Aí fomos dormir num curtiço, né? Quem não tinha dinheiro pra pagar Eu fui ser hippie, fui na praça Foi hippie? Na época era o auge de ser hippie, né? Ripponga Quando é que você chega, você sai da Praça da Paz, deixa de ser hippie E quando é que você chega aos magníficos compositores, produtores, como é? A Marisa Galo, que diz lá que todo mundo Eu tenho idêntico do Carlos Imperial, vai lá Sá Ferreira, 44, apartamento 205 Esquina com a Nossa Senhora, vai acabar Bateu na porta O que é que você deseja? Eu disse, ô moço, por favor Eu queria falar com o Carlos Imperial O Carlos Imperial tá dormindo, ele não pode atender ninguém agora, não Quando ele abriu, eu dei um pulo lá, filho desse homem Ele deu um susto Mariana, eu ri depois Depois nós vimos dois Na hora que eu pulei na frente dele, ele fez, que é isso? Eu disse, não, não é assalto não Aí ele fez assim, pega bem o violão Aí eu peguei o violão Aí ele disse, você sabe tocar alguma música? Naquele tempo eu treinava muito Eu disse, olha, tem uma música que eu toco mais ou menos No show que eu dava lá no Piauí com o Brasil Eu cantava ela Qual é? Ela, estou completamente apaixonada por você Quando eu terminei de cantar, ele foi assim Você não está madura Mas você vai ficar no ponto Arthur, vem aqui Pega, pega o meu carro na garagem E vai com ela lá na Praça da Pai e traz a bagagem dela Foi assim? Por Jesus Meu Deus, que fabuloso A cabeça mais pensante do movimento tropicalista Se chamou Torquato Neto Torquato Neto, é verdade Ele alugou um estúdio Quem que o Torquato pegou para me acompanhar? Eles hoje estão no 14bis Magão O Moreno Morreu O Renato Piau E o Vinícius do Terço me acompanharam A gente está falando aqui, gente Da história viva da música popular brasileira Os Montes Sagrados Quando eu gravei a fita O Torquato deu para Roberto Menescai Eu disse, Roberto Aqui eu não vou lhe dizer o nome dela Você apresenta Toda terça-feira Tinha uma reunião na gravadora Philips Cada produtor que tivesse uma sugestão Apresentava lá Era 11 que votavam Mas escolheu um ou dois, né? Olha lá quando escolhia Aí ele foi Deu a fita para Roberto Menescai Aí o senhor André chamou lá em cima Disse, a partir de hoje Você procura outra pessoa Porque você é a nova contratada da Philips Que maravilha E tem mais Você vai gravar no selo azul Selo luxo Que só tem a Liz, Galbra, Tânio e Chico Nós confiamos em você E você foi aprovada por unanimidade Aí nós fizemos um festival Aí uma das coisas mais gratificantes da minha vida Foi no outro dia ter lido nos jornais Do Rio de Janeiro Numa noite tipicamente carioca Só deu Piauí Nuno terceiro lugar Zé Luiz Santo Magno Aurélio Melhor intérprete Rosinha Freire Campeã popular Helena Rio Ela mudou o conceito de ser jornalista Muitas das pessoas que são jornalistas hoje Se espelharam nela Entre 10, 9 foram fazer jornalismo por ela Eu falo dessa lenda viva do jornalismo piauí Eu falo de Elvira Raulino Minha querida amiga que está aqui comigo Eu puxei ela hoje para passar uma tarde aqui comigo Elvira, a gente tem muito o que conversar Você vem de uma época dos anos dourados Quando o mundo era diferente Você chegou a ser amiga de presidente da república Como o Zé Sarney O maior mito da televisão brasileira Que foi o Chacrinha Seu grande amigo do qual você fazia parte Era júri do programa do Chacrinha Esse grande político que o mundo até hoje fala muito É o Malu Como é que era aquela época? Conta para mim um pouco Era muito gratificante Porque eu mantinha contato com pessoas interessantes Muito bom Agora me conta assim Quando você virou júri permanente do programa do Chacrinha Que era o programa de maior audiência do Brasil Que o Brasil parava para assistir Você viajava daqui todas as semanas para ser júri Conta para a gente como é que era naquele momento Era uma sensação Sobretudo muito boa Muito gostosa A gente saber que Está sendo visto pelo Brasil todo Era legal Eu acho que nunca mais vai ter outro Chacrinha Nunca mais Foi muito importante aquele dia E você quando estava ali Também por conta disso Você virou amiga dos principais artistas do Brasil do momento Eu me lembro que todos os artistas que você queria Você trazia no Piauí Os grandes mitos da época Daquela época Viam para o Piauí através de você Não é verdade? Sim Inclusive porque a festa da Rádio São José era muito importante Era sim Eu me lembro que você fazia a festa da Rádio São José E trazia os grandes nomes nacionais para cá Era um momento legal, não era Elvira? Inesquecível É a palavra que eu acho Inesquecível Você revolucionou como presidente da Bieto Fala para a gente o momento daquele Aqueles momentos eram legais, não era? É, porque eu sempre gostei de Movimentar, de agitar E aí foi uma grande oportunidade Você começou a trabalhar na rádio Fazendo programa de rádio Na rádio Clube de Terezinha Clube de Terezinha Era um programa que todo mundo assistia, não era? Você fazia todos os dias E a sua família? Você vem de uma família tradicional Na cidade de Alto Seu pai era político Família Raulino, muito importante Seu pai queria que você entrasse nesse mundo do jornalismo? Bom Ele não sabia Sabia nunca que era? Não, não sabia Eu vim Ele não sabia Eu me lembro que as pessoas falavam Eu não sei se é folclórico Mas as pessoas falavam que você Fazia escondido No início No início Ninguém sabia da sua família Que você estava falando rádio Você até mudava o nome Tem isso? Era Beatriz Viu? Era Beatriz o nome Você mudava o nome Para as pessoas não saberem Que era você que fazia o programa na rádio Para os seus pais não saberem É isso? É porque o povo tinha muito preconceito Contra a rádio Hoje não Ser do rádio é importante É a sensação do dever cumprido De mãe, de avó, de mulher, de cidadã? Sim, senhor É assim É muito gratificante Eu gosto dessa palavra gratificante Pois é, gratificante Gratificante viver De como você vive, né? Eu vejo a tranquila Com os filhos todos bem encaminhados na vida Os netos já médicos Neto Neto, né? Deve ser muito gostoso Demais É uma coisa que eu não sei nem descrever Olha quem que eu encontro aqui A nossa querida Maria da Inglaterra Um patrimônio cultural do Piauí A gente aqui na casa da Maria Maria, que prazer O prazer é meu, meu irmão Beleza Vamos entrar aqui na sua casa Maria, começa a contar pra gente Apareceu um nódo na sua garganta Que você deixou de cantar Parou de cantar De fazer seu show Conta pra gente Essa historinha pra mim Começa a contar pra mim tudo isso Essa armação aconteceu comigo faz tempo No tempo que eu fui fazer um show em São Paulo Lá quando terminou o show Me apareceu uma doença de sangramento no nariz Aí me levaram para o médico Graças a Deus Fui bem atingida Passaram o remédio Me serviu bem o remédio Mas depois com os 15 dias em diante Eu comecei a sentir a voz faltando E que faltando é esse que hoje Tem hora que até pra mim falava Me dou mal Cantar também Eu nunca mais fiz show Nunca mais eu fiz show Só entrevista e olha lá Você se acha injustiçada? Em certa forma sim Eu me acho porque Eu tenho lutado Lutei muito Enquanto eu pude Eu lutei muito Hoje eu não faço nada Tem mais uma crise de choro Que eu não sei o que eu faço Essa música muita gente gravou Muita gente já gravou Muita gente já gravou As chichas nacionais gravaram Quando eu vim da Inglaterra E com destino Maranhão E perdida da minha sorte E achada do avião E o peru rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Quero seu amor Quem me botou esse apelido O marido da Inglaterra Foi o Ricardo Cravaldinho Que ele andava Dando curso aí Pelo meio do mundo E veio parar aqui na Terezina E chegou aqui Anunciou, né? Pra jornalista Pra cantor Pra isso, pra aquilo Lá o O açaí disse É que o latim Eu ia dizer que não sabe ler Nem escrever Mas é um ralo Pra cantar, né? Quando chegou a minha vez Que ele me chamou Eu fui O Garrincha chamou Aí eu entrei Aí abarquei Só duas músicas Muxote Do peru Muxote Mulher Bonita E o peru Aí eu cantei Quando terminei de cantar Ele perguntou Minha filha Você sabe mais do que Essa de doutor Vou pra cantar O dia todo E eu tenho música Aí ele foi e disse Pegou o microfone Anunciou No primeiro lugar Aqui tem muita gente Fia de doutor Fia de deputado Fia de fulano Ciclante Betano Betano Mas eu vou anunciar O primeiro lugar O primeiro lugar Quem tirou o primeiro lugar Foi uma senhora Então sim Tem o rei do Baião O rei Espelé O rei Roberto Carlos A marinês Rainha Marinês Rainha do Chachado Rainha do Chachado E no Piauí Tem a rainha Da descomposição Maria da Inglaterra Quem me deixa Aperito foi ele O rei Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto